Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um tutorial para vocês bem básico, bem clean, tá bom? É um tutorial, uma maquiagem que vocês podem estar usando para trabalhar, pode estar usando para ir para a faculdade, para ir para o colégio, no dia a dia em geral. Até mesmo para aquelas pessoas que não gostam de uma maquiagem muito dramática, que são mais clássicas, gostam de uma coisa mais levinha, que nem pareça muito que você esteja maquiada. Eu só coloquei um delineador coloridinho aqui, mas isso é opcional, tá gente? É só para dar um toque um pouquinho mais colorido. Porque a maquiagem para o dia a dia não precisa ser também aquela coisa assim, sem cor nenhuma, tá? Você pode pôr um pouquinho de cor, aqui então eu mostro uma maneira legal de você trocar um pouquinho de cor na sua maquiagem do dia a dia, tá? É algo bem simples também. Eu fiz um delineado gatinho, mas esse puxadinho também é opcional, fica a gosto de cada uma, tá? Se você preferir, pode fazer um delineado simples também, sem puxar esse gatinho. É que eu realmente não resisto, eu adoro delineado gatinho, então eu acabo sempre puxando, mas fica a teu critério, tá bom? Eu só vou estar mostrando para vocês agora os prints que eu usei para fazer a pele, tá? Porque eu já começo a tutelar com a pele preparada. Então como a maquiagem é sempre do dia a dia, não precisa fazer aquela pele totalmente corrigido assim, 100%. Pode ser uma coisa mais levinha, até porque no dia a dia não é legal você estar com aquela cara de margamaço na cara, né? Não fica legal. Então eu optei por usar a Face in Body da MAC, tá? A minha cor é a C4, porque ela é uma base que tem uma cobertura super leve, tá? Mas é uma cobertura que você pode também estar construindo. Se você achar que precisa de uma cobertura um pouquinho maior, espera secar a primeira camada, passa uma segunda e assim por diante, tá? Eu usei uma camada fininha dela, tá? Usei para fazer a pele dela com o pincel F80 da Sigma, que é aquele sintético, acabou de sintético, tá? Para fazer a pele. Faz a pele bem rapidinho, dá uma cobertura legal, ele dá um acabamento bonito na pele. Fale super rápido também, então o pincel é ótimo, tá? Então usei essa daqui. Para corrigir um pouquinho as manchinhas, porque eu estou com umas manchinhas de espinha aqui e tal, mas assim, para dar só uma cobertura levinha, eu usei esse corretivo da Tracta, que é um corretivo líquido. O meu é na cor médium, tá? Então usei só um pouquinho nas marquinhas de espinha e um pouquinho aqui embaixo dos olhos, que está um pouquinho avermelhado, quanto para o tratamento que eu estou fazendo com a dermatologista. E para acentrar tudo isso, eu estou usando esse pó da Maybelline, que é o Supernatural, o meu é na cor bege de conhaque, que é esse daqui. E optei por esse aqui também, porque ele não dá um acabamento super mate. Ele ajuda a tirar um pouquinho do brilho, porque essa base aqui, ela fica um acabamento bem molhadinho, então eu não gosto dessa sensação, parece que eu estou brilhando de óleo, na verdade não é, porque a base é a base de água, então ela fica um efeito mais molhadinho. Mas eu não queria aquele efeito totalmente mate também, porque normalmente eu acabo usando o blot, que me dá um acabamento mais mate, tá? Mas dessa vez eu optei por esse aqui, que não dá um acabamento tão mate assim, era só para acentrar um pouco mesmo, tirar um pouquinho dele e acentrar a maquiagem. E de blush, eu optei também por um tom bem natural, tá? Só para dar uma coradinha nas bochechas mesmo, para dar um arzinho de saúde. Então eu usei meu blush da Avon, na cor pêssego, que é essa daqui. Ela tem uns brilhinhos, mas no rosto não fica muito, não, ela fica bem discreta, não dá um... não tem muito brilho não, tá? Esse shimmer fica bem discreto mesmo no rosto. Então esses foram os produtos, meninas, que eu usei, tá bom? E é isso, então se vocês quiserem aprender como que eu fiz essa maquiagem, é só para eu continuar assistindo o vídeo, tá bom? Até já! Oi meninas, tudo bem? Então vamos começar o tutorial de hoje. E esse vai ser bem rapidinho, tá? Então assim, eu vou começar preparando a minha pálpebra com o timer, tá? Vou usar o meu da Elf, com toda a pálpebra, tá? Agora eu venho com o pincelzinho de sombra normal, tá? Esse aqui é da Polarte. Eu vou usar hoje um trio de sombras da Clinique. Esse aqui. E eu vou começar usando essa sombra clarinha aqui, ó. Então eu venho com a pálpebra aqui. E eu vou aplicar com toda a minha pálpebra móvel, tá? Ela é uma sombra bem clarinha, um peroladinho bem clarinho. Mas pode ser qualquer sombra iluminadora que você tem aí. Só não muito cintilante, tá? Mais acetinada. Sabe? Tem um brilho mais acetinado. Ó, então dá a pálpebra aqui. Agora com o mesmo pincel eu vou aproveitar a mesma sombra também pra iluminar a gente e a sobrancelha. Vou entrar ela aqui, ó. E ilumino a minha sobrancelha já com ela também. Agora eu venho com o pincelzinho de esfumar. Esse aqui é o E25 da Sigma, tá? E eu vou usar uma sombra marrom, que é essa daqui. Ela é uma sombra marrom médio, não é muito escura não, tá? É só pra dar uma profundidade no côncavo. Ó, é bem pouquinho a coisa mesmo. Tá? Não vai ficar nada marcado não. Tá? Como é uma maquiagem pra usar mais no dia a dia, né? Vamos carregar um pouquinho menos aqui. Então eu vou encaixar ele aqui no meu côncavo pra fazer o côncavo e um pouquinho do canto externo aqui com ela também. Tá? E o pincelzinho gordinho, ele vai me ajudar a deixar esse côncavo bem esfumado, porque eu não quero um côncavo marcado. Tá? Eu quero ele bem esfumadinho. Então ó, o movimento de vai e vem. E aqui no côncavo externo. Ó, que é só pra dar uma profundidade mesmo, tá? Então nada muito mais fácil. Olha. Agora tá aqui. Tá? Aí agora eu vou vir com o pincel assim curtinho. Pincelas curtinhas. Ó. Esse meu é o E20 da Sigma também. E vou vir no mesmo marronzinho que a gente usou no côncavo. Um pouquinho dele na pontinha do pincel e eu vou aplicar aqui embaixo com os cílios inferiores, tá? Em toda a volta aqui do olho. Fazer bem de levinho aqui mesmo. Nada muito mais fácil. Ó. Vou dar uma escurecidinha aqui embaixo. Agora o toquezinho com um pouquinho de cor aí no visual. Eu vou usar a minha canetinha delineadora da Aiko. Essa aqui é na cor... Ela é azul. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Acho que é navy blue o nome da... O nome da cor da canetinha, mas eu ponho pra vocês depois. Tá? Então eu vou fazer um delineado com leve gatinho, tá? Então esse vai ser o toquezinho de cor na nossa maquiagem de hoje, tá? Aqui. Ó, a gente vai ficar assim, tá? Então um delineado bem levinho. E aí com gatinho, tá? Se você não quiser pode deixar ele fazer ele mais simples até o finalzinho. Só aqui não precisa puxar gatinho. Mas eu adoro o delineado gatinho, então... Eu não resisto e acabo puxando sempre, tá? Aí agora eu vou usar um lápis bege. Vou usar o meu dado do molinho. E vou aplicar aqui na minha linha da água. Se você quiser, pode deixar sempre bem. Não é um item obrigatório, tá? Eu gosto de usar, confesso pra vocês que eu tô amando usar o lápis bege na linha d'água. Até mais do que o preço. O meu preço tá meio encostadinho, até acortadinho. E agora eu vou aplicar a máscara. Tá? Eu optei por essa daqui que dá Avon, que é a Uplift. Que ela não dá muito volume. Então como é tudo dia a dia, eu só quero que ele fique mais pretinho e mais definido só, mano. Eu não quero aquele efeito dramático, tá? Confesso que eu adoro, tá? Mas como é uma maquiagem assim, de repente pra ir trabalhar, ou pra ir pra escola, pra faculdade. Ou até mesmo pra quem gosta de uma maquiagem mais simples, mais básica. Então essa aqui, ela dá um efeito legal nesse sentido, porque ela deixa os cílios bem alongadinhos, tá? Ele dá uma alongada legal, bem separadinhos e um efeito natural. Tá? Então eu vou aplicar ela. E agora, nos lábios, eu optei também por um algo bem natural, uma coisinha bem clarinha, bem básica. Eu vou usar hoje um gloss. Vocês dificilmente me veem usando gloss aqui, mas eu recebi esse tempo atrás desse gloss aqui da Ais. E eu gostei bastante dele, porque ele dá uma corzinha corada nos lábios e fica aquele efeito molhadinho. E deixa o lábio bem hidratado. Então eu tô gostando bastante dele. Mas aí você pode optar por um batom, se você não gosta de gloss, pode ser um batom cor de boca, um rosa clarinho, nude, também fica legal aqui. Tá? Então eu vou aplicar o gloss. Ó, só assim de bisnaguinha. Tá, pra saber. Ó. Então, ficou assim. E o look tá pronto. É esse aí, meninas. Vêem que é bem rapidinho de fazer. É bem fácil, não tem segredo nenhum. Você pode improvisar aí com os produtos que você tem aí em casa. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Então se você gostou, por favor, não deixe de clicar no gostei aí pra mim. Tá bom? Se você estiver me assistindo pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui em cima no meu canal. Tá bom? Assim você vai estar recebendo sempre as minhas atualizações. E se você estiver me assistindo pelo vlog, eu agradeço demais a sua visita. E por favor, eu peço que deixe um comentário aqui embaixo também. Tá bom? Um beijo, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.